O Centro Espacial de Alcântara se prepara para realizar o primeiro lançamento de um foguete privado no Brasil. O lançamento, que ocorre na segunda quinzena de dezembro, é resultado de ações positivas no âmbito do Programa Espacial Brasileiro, que avançou com a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos em 2019. O acordo permite que sejam lançados no Brasil foguetes e equipamentos espaciais que contenham tecnologia norte-americana, o que representa 80% de todos os lançamentos realizados no mundo. Em 2020, a Agência Espacial Brasileira, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Força Aérea Brasileira, realizou o primeiro chamamento público para identificar o interesse privado na utilização do Centro Espacial de Alcântara para lançamentos de veículos espaciais. Foram revisadas as normas de licenciamento espacial e emitidas quatro licenças para empresas internacionais operarem no centro. Além disso, o MCTI criou a Comissão de Desenvolvimento Integrado e um Programa de Desenvolvimento, que reuniu membros dos governos federal, estadual e municipal, além da comunidade da região, para adotar políticas que direcionem o potencial econômico e social do centro de lançamento para a cidade e sua população. Em 2022, a Inospace, startup espacial sul-coreana para pequenos veículos lançadores, assinou um acordo com o Departamento Brasileiro de Ciência e Tecnologia Aeroespacial para lançar o CISNAVE, um projeto de sistema de navegação inercial, apoiados pela financiadora de estudos e projetos do governo brasileiro, a FINEP, e a Agência Espacial Brasileira, ambas vinculadas ao MCTI. Com este acordo e o lançamento do Ambit TLV, a Inospace verificará a capacidade de desempenho do veículo lançador e obterá reconhecimento no setor aeroespacial, lançando a carga útil em voo de teste. O sucesso da operação de lançamento vai demonstrar a capacidade nacional para lançamentos espaciais, gerar ganho de experiência para as equipes e inserção do país no mercado internacional. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.